A expectativa é de que cerca de 63 milhões de reais sejam injetados na economia goianiense. Uma pesquisa feita pela CDL mostra que a maioria dos presentes será paga à vista. Isso significa mais dinheiro no caixa, isso significa uma maior flutidez e principalmente uma condição melhor para que ele se prepare para as próximas datas. Os presentes ficaram os mesmos praticamente, na preferência dos consumidores. Calçados, vestuários, perfumes, acessórios. Todo mundo sabe que dia 25 de dezembro é Natal, 12 de junho é dia dos namorados, primeiro domingo de maio é dia das mães. E o dia dos pais, que dia? Comemora esse dia tão esperado pelos papais. Nós somos as ruas, será que os filhos sabem? Será que já estão preparados? E quer dar uma camisa para eles. Ah, é segredo. E que dia é o dia dos pais? Como é que você vai dar um presente sem saber o dia? Eu sei que é segundo de agosto, segundo domingo de agosto. Então domingo agora foi o? Primeiro domingo de agosto. E agora é o? Segundo domingo de agosto. Tá chegando? Tá chegando. Você acha que um abraço e um beijo é um presente? Também, mas merece mais. Tem que ter um presente. Os pais já sabem o que querem, não serem esquecidos neste dia tão especial. Pega o dia dos pais, o que o senhor espera ganhar do filho? Me dando os parabéns do dia dos pais, tá bom demais. O que o pai quer do filho? Ah, eu criei um carro novo pra eu passear. Pouca coisa? Pouca coisa. Pouca coisa.